larga essa malvada não do canal original rapaz você não tá muito bem não você não tava esses dias riado aí véi misericórdia oi não 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 ai pai de pano não vou conversar sério com você não te fiz nada numa boca você tá me dizendo que eu tava riado que riado misericórdia você não tava riado esses dias larga essa malvada rapaz oi que que aconteceu com você aqui não é sério deixa eu mostrar a galera aqui para aí rapaz deixa eu mostrar aqui a galera aqui ó para aqui oi 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 deram um tiro em você foi lá deram o que deram um tiro em você foi aqui uma roupa vai para aqui vei olha aqui você foi cigarro aqui como de que vei previa você vai acabar de rascar que viagem que viagem essa sou eu não dorme não né vei você não dorme nem dia nem noite você ficasse o dia em noite que eu vi na vida dos outros ai meu deus do céu rapaz rapaz uma mulher imagina para homem bicho não falando sério mesmo rapaz você é um fofoqueiro rapaz para aí vei para aí pê favê la garilla la garilla ah rapa aí... ai... porra não brata não porra rapa aí rapa aí que camisa é essa, tu não vai passar com ar em sua cara rapa aí parai ver cara aí é sério mesmo porra você está de amar tu não vai passar com ar em sua cara rapa essa camisa para um artista nacional está usando? o que fizer ele corre a vida é minha, ninguém mande eu faço o que eu fizer e uso o que eu quiser porra você entendeu agora? então pronto, você olha sua vida você já viu, olha aí você já viu o tapa sem mão? E você é descarado Toda hora você não aprende Essa era o mesmo papo aí Misericórdia, essa é destilada É destilada Não é destilada, aqui é água É água Eu bebo água É água Eu bebo água também É água Deixa eu ver É água Não é destilada, é água Não vou deixar você ver nada Posso ver? Não, não vai ver nada Você não vai ver nada Não, pô, ó É o que, é o que? Ó, a minha filha me chamando aqui É o que, menina? Misericórdia Ah, tá certo Tô conversando com nós aqui, vai, tchau Dê um tchau aí, ô, Elô Chega aqui Ô, não, peraí que quero conversar com você Dê um tchau, galera aí Tchau Ó, é sério mesmo, pô Você quer dizer que aí é água Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu só ceirar Deixa eu sentir o cheiro d'água aí Ó, tudo bem Eu não sei se dá o cheiro na água Agora, veja bem Se for destilada Eu lhe pago dez cervejas agora Você vai me pagar dez cervejas? Se for destilada E se for água Eu vou meter na sua cara Ó Se for destilada Você tá muito preocupado Deixa o seu velho Não, vá Pronto, não Mete minha cara Mete minha cara Não, mete minha cara Eu vou meter na sua cara Vá, deixa eu ver pra você Eu vou meter na sua cara Deixa eu ver se vai ver se vai ser Brincadeira, brincadeira Isso é sério Ih, não, não tô dando aquela pra você Foi sério Você bebendo água É água No caneco Você quer continuar ou quer parar por aí Vou continuar, eu duvido Tudo bem Eu duvido Timão Timão Se for, me dê Deixa eu ver aqui Espera aí, galera Dizendo ele que isso aqui é Posso meter o dedo? Não Tira aí Não, só pra Eu vou botar na língua Bota um pouquinho minha mão aqui Bota aqui Vá Kingu só Isso aí é ok É ok, é ok É água Não, desculpe Ai, que burra Porra é Porra Olha pra aí Que grama Porra Ô, velho Pô, eu vou lá ganhar no dedo Vê qual eu quero a você Pô, é essa, velho E outra coisa Eu não quero ir lá pra você Tchau Pô Pô, velho Isso aí é cruel, ué Seu cebola Você não gosta de tomar banho Ih, o que eu tenho Pega, pega Pega, pega Pega, mama, mama Para, para Para Parou, parou Parou, parou Parou, parou Parou, rapaz Parou de Porra Valeu, Tobi Valeu Parou Parou, rapaz Parou, rapaz Parou, rapaz Tá pensando que cachaça é água Não do canal Misericórdia Larga essa malvada, menino Tema Tema Hááá Has Contossí Pede Termas Tema Pede E aí